Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer mais uma receita caseira pra deixar o piso limpo e brilhando Aqui no canal eu já gravei uma receita pra vocês que fez o maior sucesso E essa receita é super rápida e prática de fazer e vamos utilizar produtos que com certeza você já tem aí na sua casa Esse limpador pra piso pode ser utilizado em qualquer tipo de piso que não vai danificar Então não esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Não esqueça de deixar o seu like porque ajuda demais aqui o canal E se você não é inscrito, aproveita e se inscreva Confira agora os produtos que a gente vai utilizar pra fazer esse limpador pra piso Que vai deixar o seu piso limpo, perfumado e com um brilho maravilhoso Então fique agora aí com o vídeo Então gente, esses são os ingredientes que a gente vai precisar pra fazer o nosso limpa-piso caseiro Então é um litro de água, bicarbonato de sódio, vinagre de álcool, álcool, leite de rosas e removedor Esse daqui é perfumado, mas você pode utilizar qualquer tipo de removedor E agora vamos às quantidades Então dentro de um balde ou uma bacia eu vou colocar um litro de água 50 ml de vinagre de álcool 30 ml de álcool 10 ml de removedor 40 ml de leite de rosas E uma colher de bicarbonato de sódio Misturo bem pra dissolver o bicarbonato de sódio E esse copo e a colher que eu utilizei eu deixo pra fazer somente esse tipo de mistura Você também pode fazer essa mistura pra passar depois no piso Então é só guardar numa garrafa que já esteja vazia e ir utilizando no seu dia a dia Depois da misturinha pronta eu coloco ela num balde Eu não misturo mais água, só é a quantidade que vocês viram E aplico no piso com o auxílio de um pano de chão Essa misturinha é bem legal pra tirar manchas do piso Pra tirar alguma coisa que tá grudada no chão Porque ela é bem eficiente na limpeza Agora se você não gosta do cheiro do removedor É só não colocar ele na misturinha caseira Mas o cheiro do removedor fica bem disfarçado, né? Porque a gente colocou leite de rosas, então ele ajuda a perfumar E pronto, gente, esse é o resultado O piso fica super limpo e com muito brilho E essa misturinha você pode utilizar em qualquer tipo de piso Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo A receita desse limpador caseiro eu vou deixar lá no meu blog O link vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo Também me siga lá no Instagram e no Facebook Que muitas vezes eu posto várias coisas legais também lá Que eu não posto aqui no YouTube E façam essa misturinha aí na sua casa E comente aqui se você gostou, se funcionou no seu piso também Então um super beijo pra vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! E aí